Olá, estamos de volta com o Alerde Debate. O nosso papo de hoje é sobre mulheres negras e o racismo estrutural. Eu queria citar aqui um pensamento do professor Silvio Almeida, que é uma referência nesse assunto e que eu gosto muito de ouvir. Ele disse a seguinte frase, O racismo não é anormal, é normal, no sentido de que, independentemente de se aceitar ou não, ele constitui as relações no padrão da normalidade. O racismo é uma forma de racionalidade. Deputada Mônica, esse pensamento do professor Silvio Almeida me fez pensar por que mulheres como você e como foi a Marielle, por exemplo, provoca um tanto desconforto. É uma mudança das estruturas. A mulher negra no espaço racionalmente destinado a homens brancos. Mexer nessas estruturas ameaça os que sempre estiveram nas posições de poder? Sem dúvida, porque essa racionalidade é muito determinista. Ela pré-estabelece os espaços de ocupação de acordo com as categorias, com a tipificação. Então, a população negra é categorizada, é classificada e é colocada no lugar de subalternidade, de extrema desqualificação da sua humanidade, da sua capacidade intelectual, cognitiva. Então, essa organização da sociedade, a partir de um sujeito ideal típico, ou seja, o tipo ideal do sujeito mundial, que é um homem branco, europeu, cis-heteronormativo, atrelado à cultura judaico-cristã. Essa é a norma, essa é a via, esse é o paradigma, esse é o modelo. Quando você olha para a população negra no mundo, ela é tipificada como quase selvagem. Essa é a... Na hierarquia civilizatória, barbárie, a gente está na categoria selvagem. É uma dificuldade enorme deslocar esse elemento da sociedade humana, a mulher negra, para um lugar que é pré-determinado para esse modelo. Isso desestrutura, literalmente, isso desconfigura, usando uma linguagem mais jovem, não é, Kelly? Como a Mônica falou. Desconfigura o sistema. Isso é um perigo. Sabe aquele alerta, quando entra numa área radioativa? Começa a soar um alerta de que alguma coisa está muito errada. E a resposta para tentar reorganizar nessa lógica é muito violenta. É muito violenta. Não é à toa que a Marielle é executada. Não é à toa o processo, porque a mulher negra, na nossa sociedade brasileira, também é alvo de extrema objetificação, de precarização da existência. É um corpo extremamente subalternizado. Então, se deslocar desse lugar é uma ousadia enorme. E isso tem um preço. O backlash, a resposta é extremamente violento. Seja na interrupção da fala, que não é menos violento, mas é uma das formas de ter violência, até quatro tiros na cabeça de uma mulher negra parlamentar eleita na segunda maior cidade, na capital do segundo maior estado do Brasil, em uma capital que ainda tem capitalidade, ou seja, a capacidade de reverberar para o mundo inteiro tudo o que acontece nela, no centro dessa metrópole. Por quê? Porque a Mônica, já finalizando a minha resposta, falou muito bem, lembrou muito, tanto a Neuza Santos Souza quanto a Lélia Gonzalez, desse deslocamento. Quando você tem esse elemento que acende de alguma forma e se desloca desse lugar, ele é alvo de uma extrema violência, porque ele está desconfigurando, alguma fissura nesse sistema foi detectada ali e é necessário que se contenha. Obrigada, deputada. Mônica, a gente sabe que o racismo se reproduz ao longo dos anos e dos séculos, mesmo que a gente sempre ouça quase todas as pessoas eu não sou racista, eu não tenho nada contra os negros, eu tenho até um amigo negro. Se todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, repetem essas frases que eu acabei de dizer, como que o racismo se reproduz? É como a deputada Mônica Francisco falou muito bem anteriormente, e a Kelly também, isso daí está estruturado dentro da nossa sociedade. Por mais... Tem sempre essa fala, eu tenho uma amiga que é uma pretinha, pretinha, mas ela é legal para caramba. Isso daí é muito difícil. E a gente não sabe, como a deputada Mônica falou, a resignificação disso daí. Então, isso daí é um mecanismo que a sociedade, isso daí vem através dos séculos, entendeu? E dizendo exatamente qual é o seu lugar. Porque para esta sociedade que nós vivemos hoje em dia, o seu lugar é até aqui, entendeu? Ou você vai ser nada... Enfim, você vai fazer só o ensino médio, você não pode passar disso daí. Por que é o programa de governo em retirar... De retirar não, de não mais apoiar as políticas públicas para os estudantes, através de cotas, através de outros programas, para ir para estudar o estudo profissionalizante? Por que isso? Por que está voltando a baila essa história? Há 30 anos atrás, isso daí tinha sido já... Não vou dizer disperso, mas não havia tanta essa... A questão da população. Aí é a forma que... Não a sociedade, mas sim o governo, tem de poder precarizar, de nivelar todos os pretos e pardos, que é colocando nesse viés. Olha, meu pretinho, é muito bom... Eu estou abrindo essa escola aqui, escola técnica aqui, você vai lá, fica ali, não vai para a universidade, não. A universidade não é seu lugar. Por que ele tem essa preocupação? Porque a universidade nos faz pensar. Você passa a ter outro tipo de convivência, você aprende a ler, eu vou dizer por mim, Mônica, mulher preta e tal, eu aprendi a ler que eu fui a primeira, a única negra a estar na minha turma, na universidade, eu entrei em 1988, não conto mais a minha idade. Então, eu era a única preta, era sempre assim, eu era sempre a única, sempre a única, sempre a única, e ali você tem um lugar de espaço, tem de debate, e você começa a conversar com os brancos do mesmo jeito, porque você passa, sai da situação de subalternidade para você ficar no mesmo nível. Então, é por isso que eu sempre falo que a questão da educação é primordial e para o sistema que nós vivemos hoje, econômico, isso daí não dá certo. Eu acho que quando a gente pisa na universidade, na faculdade, você, a sensação que eu tive que quando eu entrei na faculdade foi, poxa, eu pertenço ao mundo. isso também faz parte de mim. Então, eu vou encerrar a minha fala dizendo que essa questão de extrativar o ensino para nós, pretos e pardos, eu acho que é uma forma de dominação, sim. Obrigada, Mônica. Kelly, eu queria falar um pouquinho sobre o lugar da mulher negra hoje. As mulheres negras são, hoje, a grande potência do movimento negro. E aí estou de novo citando o professor Silvio Almeida. Ele diz que isso é porque, historicamente, são elas que foram constituindo formas de resistência. Como é que você vê esse pensamento? Eu vejo esse pensamento extremamente real e histórico, porque é isso mesmo. As mulheres negras sempre enfrentaram a opressão, desde Dandara, a Cotirene, a Alcatune, Luísa Maim, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, que está aí, Conceição Evaristo, que acabou de fazer 75 anos, nascido mesmo dia que ela. A gente move as estruturas. Eu vejo pela minha experiência, entendeu? Eu sou filha de uma faxineira. Quando eu ingresso na universidade, quando eu faço ensino superior, quando eu entro no banco público, quando eu faço mestrado e doutorado, eu movimento toda a estrutura da minha família. E a gente sempre fez isso. No século XIX, as imandades negras, a gente tem a imandade da boa morte, eram imandades de mulheres negras. Nós, mulheres negras, inventamos a poupança. A gente se juntava, fazia a poupança para comprar a alforria das pessoas negras. Nós, mulheres negras, depois da abolição, fomos trabalhar como lavadeira, como cozinheira, para sustentar os nossos filhos. Então, a gente movimenta essas estruturas para acabar com a opressão, com o sexismo, com o patriarcado, com o racismo, porque a gente está na base da pirâmide. Infelizmente, nós voltamos para o mapa da fome. Infelizmente, temos 19 milhões de pessoas passando fome. E sua maioria, mulheres negras. Então, isso diz muito de que projeto de país a gente construiu até agora. Se a gente construir um projeto de país em cima do racismo, em cima do patriarcado, que oprime mulheres negras, uma outra forma de projeto de país tem que contemplar a erradicação do racismo e do sexismo, para a gente poder realmente ter um projeto de país onde a gente não tenha mulheres negras realmente morrendo de fome, seus filhos morrendo de fome. E aí, eu acho que é importante também a gente falar do privilégio branco. É muito importante. Não adianta dizer que não é racista que tem amiga preta, como a pergunta é direcionada à doutora Mônica. Você precisa ser antirracista. E ser antirracista em um país como o Brasil é reconhecer seu privilégio. A nossa desigualdade é estruturada em cima do racismo. Então, se eu quero... Se em algum momento a gente projeta um país progressista e um país avançado e inspirado, por exemplo, às vezes, em países nórdicos, por exemplo, a gente precisa desconstruir essa desigualdade erradicando o racismo. Não adianta construir condomínio, carro blindado, se a gente mantém essa estrutura de privilégio. Acabar com o racismo favorece todo mundo. Favorece as pessoas pretas e favorecem os brancos também. Obrigada, Kelly. Obrigada, Mônica. Deputada Mônica e doutora Mônica, muito bom conversar com vocês. Vamos lembrar, não basta não ser racista, precisa ser antirracista, que isso fique bem claro na cabeça de todo mundo e a gente vai conseguir construir um país melhor para todos. Muito obrigada. Foi uma grande honra tê-las aqui às três no Alerte Debate. Muito obrigada também a você que nos acompanhou. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerj você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerj é o canal do povo. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto